E aí galera, meus queridos, meus queridos, mano, quanto tempo, quanto tempo que eu não venho aqui nesse canal, pelo amor de Deus, galera, gente, eu vou falar o seguinte, eu tava com uma saudade, sinceramente, bom, galera, o que é que eu vim aqui fazer hoje aqui, desculpa aí, galera, tô meio desconcentrado por causa desse aplicativo maravilhoso, sabe, mas enfim, o que eu vim fazer aqui, galera, eu simplesmente, mano, eu vim falar pra vocês que eu vou votar, entendeu, tipo, o que aconteceu, o que aconteceu comigo, mano, que eu tô assim, esse tempo inteiro, é o seguinte, galera, é, eu tava sem PC, tá ligado, no final do ano passado, o que aconteceu, é, caiu um raio, mano, no fim da minha rua, sério mesmo, caiu um raio, tá ligado, e o meu computador, meu notebook, ele tava na tomada, entendeu, o problema é que, caiu justamente nessa hora, mano, e eu tinha acabado de renderizar a intro do canal, pra vocês terem uma noção, velho, eu tinha renderizado a intro, canal, tipo, trailer, tá ligado, e o que aconteceu, mano, assim que renderizou, mano, renderizou tudo bonitinho, certinho, tava no After Effects, já renderizou, mano, assim que renderizou, mano, caiu o raio no fio, pá, tá ligado, pá, mano, fez pá, já era, já era o meu PC, já era o meu notebook, e eu fiquei pistola, mano, nesse dia, velho, fiquei pistola, só que aí, o que aconteceu? nas primeiras, nos primeiros dias, eu fui, colocar, tá ligado, tipo, é, o meu notebook pra carregar, pra ver se funcionava alguma coisa, pelo menos, mano, só que aí, no primeiro dia, não respondeu nada, tá ligado, não respondeu nada, e o que que eu fiz, mano? eu simplesmente, peguei, e falei, mano, vou deixar quieto, tá ligado, quando passou um tempo, é, eu fui colocar de novo, mano, e funcionou perfeitamente, mentira, não funcionou perfeitamente não, só, simplesmente, carregou, tá ligado, carregou, o notebook, e tudo mais, ele ligava normal, só que, o que que acontecia? A tela, mano, ela tá preta, tá ligado, tá ligado, é o seguinte, provavelmente, eu não sei se eu vou perder o meu PC, mas, eu acho, galera, que o meu HD, ele tá intacto, tá ligado, acho que o meu HD tá intacto, e é o seguinte, eu vim avisar isso aqui, pra quem não sabe, tá ligado, vim avisar isso aqui, pra quem não sabe, tá ligado, vim avisar isso aqui, pra quem não sabe, do canal, mano, o que que eu vou fazer, mano, ó, é o seguinte, o que que eu pretendo fazer, eu pretendo, em primeiro lugar, ou consertar esse notebook, ou, simplesmente, recuperar o HD, porque o meu HD tem muita coisa salva nele, mano, meu Deus, meus looks, meus projetos, meus 4D, tudo, mano, tá ligado, e é o seguinte, eu pretendo trazer, ah, mais vídeos assim, tá ligado, por enquanto eu tô sem PC, e é o seguinte, quando eu tiver, tá ligado, quando eu tiver, tipo, mais estabelecido, vai, quando eu tiver com PC, e tal, aí sim, eu vou trazer vídeos mais produtivos, assim, pro canal, entendeu, mas, enfim, continuando, o que que eu pretendo fazer, eu pretendo, ou, é, recuperar esse HD, ou, o PC, tá ligado, e logo aí, mano, é, quem recuperar, eu vou tá fazendo de boasso, tá ligado, vou, sei lá, vou gravar até mais vídeos, tá ligado, vou começar a gravar vlog, esses bagulho, tá ligado, mano, eu não tô gravando vlog, porque eu vou falar um bagulho pra vocês, mano, eu vou falar um bagulho pra vocês, é, além do bagulho da, um pouco de nervosismo, tá ligado, tipo, tem vários cortes, tal, esses bagulho, não tem como editar pelo celular, porque é horrível, mano, pra quem não editou no celular, pelo amor de Deus, mano, é horrível, sério, horrível, pode ser o melhor editor, mas, é por isso, entendeu, é por isso que eu tô sumindo, meus queridos, mas, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, tô com muita, mas, muita saudade de fazer intro, velho, muita saudade, vocês não tem noção, mano, tá louco, bom, galera, mas é simplesmente isso que eu vim fazer aqui, tá ligado, eu estou vivo, tá ligado, Brizote não morreu, Brizote ainda tá, tá vivo, tá ligado, tô com vontade do caramba de fazer intro, mano, e quando eu recuperar o meu computador, que vai ser muito, muito em breve, mano, eu vou, eu vou voltar na certa, tá ligado, na certa mesmo, é, só pra custar, mano, vai ter mais live, tá ligado, eu também tô aprendendo a fazer live, até mesmo pelo celular, tá ligado, pra conversar com vocês, e tudo mais, tô com vários planos, tá ligado, mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, beleza, meus amigos, e é o seguinte, não esquece de deixar o seu like aí, demorou, porque, mano, tá difícil, velho, tá difícil grama pelo celular, mas, eu também tô, tipo, fazendo um esforço, tá ligado, então, é por isso, que eu tô aqui, mano, beleza, então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, é dois, meus queridos. Ah tá, galera, não pode esquecer de uma coisa, mano, quando o meu PC voltar, quando eu voltar com o PC, é, vai ter uma surpresinha pra vocês, demorou? É isto, meus queridos. E aí